Olá, tudo bem de boa? Antes de começar esse vídeo, de novo vamos repetir essa frase que eu quase sempre falo alguma coisa antes de começar o vídeo, mas tudo bem Antes de começar esse vídeo, deixa eu explicar porque que eu estou assim O salão que fez a minha festa de 15 anos foi o Laude Império E deixa eu fazer uma propaganda, gente, vou ter que aproveitar e fazer uma propaganda deles porque eles mandam muito bem, muito bem mesmo As Duny's arrasam, as Duny's porque a Duny faz a maquiagem e outra Duny faz o cabelo Mas elas são muito boas mesmo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo E sucedeu que elas acabaram me chamando de novo pra fazer uns vídeos, umas fotos pro salão e tudo mais Vocês vão ver Então vamos começar logo esse vídeo Ação Hoje eu quero falar sobre uma coisa muito, mas muito... Eu ia fazer um mistério, mas vai estar escrito no título do vídeo, né? Que legal, sou muito inteligente Continuando, continuando, continuando Hoje nós vamos falar sobre ser cristão na adolescência Assim, hoje em dia quase todo mundo é cristão Vira modinha, sabe? É, mas é que eu tava falando sobre ser cristão mesmo, sabe? Aquele que tira um tempinho pra orar, pra ler a Bíblia, sabe? Que falam de Jesus pra quem quer que seja Um adolescente que é cristão de verdade? Olha, eu acho que a minha vizinha... Ai não, não sei, desculpa, foi mal Hoje em dia é fácil dizer que acredita em Jesus Acredita em Jesus Mas eu estou falando sobre um cristão verdadeiro, sabe? Um cristão genuíno Um cristão Bah, Gabi, aí tu pesou a barra Gente, eu não entendo Eu juro que eu não entendo Como é que alguém pode ter vergonha de falar de Jesus? Mano, pensa comigo Se o seu melhor amigo tivesse poderes sobrenaturais Eu tenho certeza plena e absoluta Que você ia querer sair correndo falando pra todo mundo Que o teu melhor amigo era poderoso Tu ia encher o peito e se orgulhar disso, não é? Ia chegar pra todo mundo falando assim Ei, sabe aquela pessoinha lá que tá todo mundo falando agora? É, é meu melhor amigo Gente, é a mesma coisa É até mais Essa rua sempre é silenciosa Mas eu resolvo fazer um vídeo Começa a passar avião Começa a passar carro Começa a passar tudo Começa até a passar buz... Começa até a passar bicicletinha com buzina De, sei lá, de supermercado E aí começa a fazer o que também? Mudança Legal Jesus quer ser o nosso melhor amigo Ele quer estar o tempo todo com a gente Passar todos os minutos do nosso ladinho Uma amiga me mostrou uma música esses dias Que dizia assim É... Filha, quanto tempo você não me vê? Eu te vejo o tempo todo Mas sinto falta de você O caminhão não mudou Você tá indo embora Graças a Deus Eu seja louvado Eu te amo Por sinal, o nome dela é Gabi Eu sei, querida Gabi Que eu já te disse isso Um zilhão de vezes Mas eu vou ter que repetir Eu sou completamente apaixonado pelo teu nome O nomezinho lindo, hein, cara Ser cristão na adolescência Na juventude É uma coisa ainda que gera muito receio Que gera medo Medo do que os outros vão achar Do que os amigos vão dizer Ah, porque se for pra ir numa festa e não curtir Não beber Eu nem vou, né, cara Até parece que eu vou ficar só no refrigerante E quantos meus amigos estão mais divertindo Claro que não Eu sou descolado, meu filho Beleza Você quer ser descolado Você quer ser popular Mas, meu amor Vê se eu tô grudando Olha Vê se eu tô grudando Eu tô colada Não, cara Eu sou super descolada Nossa, foi muito péssima a Gabriela Mas o que eu estou tentando dizer É que pra você estar com Jesus Você não precisa abrir mão da sua felicidade Muito pelo contrário Tu não vai morrer na tua vida social Seus amigos não vão te deixar Eu tô falando dos amigos Coloquem aí em caps locks Amigos Porque se alguém deixa de ser teu amigo Porque você não bebe mais Porque você parou de fazer coisas erradas Não merece ser teu amigo Não merece estar Mas nem um segundo sequer ao seu lado Mas alguns jovens enxergam a Jesus como um ditador Como alguém que segura as pessoas Por uma cordeira Gente, não Jesus é amor Ele é união Ele quer nos ver felizes Ele só nos aconselha que nós venhamos a tomar cuidado Ele nos aconselha a não fazer aquilo que não nos acrescenta em nada Aquilo que é sujo perante os olhos dele E que ainda pode nos afastar dele Ele nos pede para não fazer aquilo que nos faz mal Para que possamos ganhar Para que possamos ter uma recompensa lá no céu Ele quer que nós venhamos ser o mais feliz possível Ele quer que nós venhamos curtir e aproveitar o máximo possível Dessa vida incrível que ele nos deu Viva a sua vida Mas viva para ele Ele quer ser o nosso melhor amigo E nós só precisamos abrir o nosso coração Ele vê tudo o que acontece com a gente Mas ele quer que no final do dia Nós possamos dobrar os nossos joelhos E contar para ele o que aconteceu Ele deseja ouvir a nossa voz Ele deseja ouvir a tua voz Ele quer que você o trate como um melhor amigo Beleza? Então galerinha eu acho que é isso né Eu espero que vocês tenham um excelente dia Ou noite Eu não sei que horas eu vou postar isso Ah meu melhor amigo disse que quer conversar com vocês gente Ó eu não sei Eu acho melhor ir lá ver Ele disse que era bem importante Então gente eu acho que é isso aí mesmo né Se você gostou desse vídeo Não se esquece de curtir Gente comentem uma ideia agora de novo Para o próximo vídeo Porque eu estou naquela situação novamente Que eu não sei o que fazer para o próximo Então ajudem Se você ainda não se inscreveu nesse canal Se inscreve gente Pode se inscrever Então é isso gente Sintam-se beijados Tchau